Mais uma partida entre Carlos Agudio e Edson Estou aqui no Parcé de Mangue Estava na aula, mais boa, filmando Estou na aula, estou reclamando, estou no Brasil Estou filmando, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui É muito grande Carlos Agudio e Edson É cada lema, nunca seja cada lema É cada lema, é cada lema É cada lema, é cada lema É cada lema, é cada lema Vai ganhar? Dá o capricho, que é o homem que eu sou, ok? Tá mais legal Capricho, como eu sou pobre É jogo difícil Carlos Agudio e Edson É para perder uma bola É para perder uma bola fácil Aê, moleque É assim mesmo Eu vou deixar Quatro minutos Quarenta 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 e cinco Cunhada É só isso Cada um tem uma bola fácil também Depois do tempo Quando o tempo chegou Eu vou tirar Também do galhado E colocar no par Ele está no chiba, hein? É, vamos ver se não vai sair desse chiba aí É um Pé de manga É um Pé de manga É um Pé de manga O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai chegar? Vai ficar centralizado e aclarado. Olha o cada um! É o jogo! O teletão vai dar um pequeno demolinho na água que pede e coloca com delicadeza um fracol. É o jogo! Cada um do jeito! É uma delícia! O meu convite! Veja com certeza! Cada um do jeito! Olha o outro! Sai da frente! Surgiu a luz! É o jogo dele, hein? É o cada um do jeito! É o cada um do jeito! Não matou o Edson! Não matou o Edson! Falciando! Galera! O que acontece? Ganhar o Edson! Ganhar o Edson! O que acontece? Qual é o Edson!? Vai chorar! O que acontece? Com a Marcila de València? Não matou o Edson! Qual é o Edson? Recarga o Agudietto, aqui, do Pé de Manga, para o canal do Quiro Recanto. Mito, o que vai emagrecer a pessoa é a quantidade completa de carregos... Jornal, o Quiro Recanto, aqui no bar, do Pé de Manga, do meu amigo Carlos Augusto. O que está escrito por aqui é o dovo do bote. Olha a chuva, a chuva está chegando. E a chuva está totalmente universizada. A partida agora. É, então, está jogando a presença, é? Cadê? Cadê aquele é? O chefe quebra dois óculos. É, o chefe quebra dois óculos. É, o chefe quebra dois óculos. É, o que você não jogava assim? É, nada. Alô, que assim? Ô, Carlos Gil, uma animagem. Retira, ótimo. Acrescenta a sal. Ah, para ele continuar. Tô na frente. O que rolou agora? Batta, foi? Batta, foi muito saboroso. Vê se... Olha, é isso aí, ó. É uma bola. Cadê o Boca, o povo está jogando muito, Cadê o Boca. É que a gente se encarou da festa de acus. Eu não morro ali, tá ali. A vilinha é agora? Esse dia, Cadê o Boca. E vamos ver que é a banda do jogo Vai para a besteira, né? Vai para a besteira Olha, olha o velheteiro Que vira Não tem o que fazer também, né? Não tem o que fazer também, né? O mapa é de manca vira Isso é canto O cara perde do golo Que não perde do golo E o que nós fazemos é Conforme ele vai pro arbolando E a parte dele vai preenchendo esse espaço No final é só fazer aquela Eu mostro uma boa É, vai puxar aqui a bola Ele também é que faz E bola, que bola bonita Bem matada E bola, hein? Bolão 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 Não é assim P – Não é assim Na germa venerava Abrecer de água Cooper Alvarado Açúcar Manteiga Eu não gosto de trocar, vai matar, vai dar de novo o que coloca em água e açúcar cristão. Agora vamos colocar um monte de vinho. A partir desse caso, uma mesa completa e com muito ovo. É um gigante que pesa mais de um quilo. Então, foi de volta da luz, eu estou bem. Agora vem do Elio. Cerca de 30 ovos de galinha. É, a partir de 10 metros de galinha. E a torna os javesdus do mundo. Aqui tem cerca de 5 milionais, possíveis aos grandes reprodutores. Que podem agir até 3 metros de altura e cento e parâmetros. Que não é só para nos perigos. Não é só para nos perigos. É um monte de ciclos que tem. Não vai fazer nada, não é uma tenuca! Nada, não é uma tenuca! Paca! Paca! É magra, manjo... É moleque junto com o casaluz! Ah, moleque! Que novo? De 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 novo? Mas, de vez em quando, tá tudo bem. Escapou o jumento! Você é o que? Primeiro, tem uma panela untada no bem. Depois, carne bonita. É o casaluz! Olha a bola! Olha a bola, casaluz! O que é isso? Uma dica é deixar o outro. Algumas horas... Não encerra, não! Mas, ele sabe, né? Joga aí, só! Já ouve um gigante na panela. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Esse nome aí, já! Fecha o jogo! É hora de desinformar! Repara que quando eu vou ficar assado... O japonês, tá bom! Tem um japonês comendo secar uma coisa! O japonês comendo médio a 300,008 horas. Tem um japonês comendo médio a 300,008 horas. Vamos conhecer o nome dele? Vamos conhecer o nome dele? Então, o nome desse trago é o que aconteceu com o povo que mora de história. Muito comum, até amanhã, os japoneses. Mas será que comer um cedinho faz bem à saúde? Mito ou verdade? Verdade, se você é uma pessoa que já acorda com bastante fogo, você pode comer a casa do Brasil? É o caso abuso com o Rio Hélio. Bora difícil, mas vamos ver como é que dá, né? Tá difícil, a beija. Ah, tá bem. Vamos levar a voz. 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 A gente tem que ser apontar a câmera no seu celular quando querem ouvir ou acesse R7. Agora vem, dá a casa, galera. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Vai de morrer. Vai de morrer. Vai de morrer. Obrigado.